A CIDADE NO BRASIL Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo Seu louvor estará sempre em minha boca Minha alma se glória no Senhor Que ouçam os humildes e se alegrem Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo Comigo agrandecei ao Senhor Deus Exaltemos todos juntos o Seu nome Todas as vezes que eu busquei Ele me ouviu E de todos os temores me livrou Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo Contemplai a sua face e alegrai-vos E o vosso rosto não se cubra de vergonha Este infeliz gritou adeus e foi ouvido E o Senhor libertou de toda a angústia Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo O anjo do Senhor vem acampar Ao redor dos que o temem e os salva Prova e vê de qual suave é o Senhor Feliz o homem que tem nele o seu refúgio Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo Respeitai o Senhor Deus, Seus santos todos Porque de nada faltará aos que o temem Os ricos empobrecem e passam fome Mas os que busca o Senhor não faltam nada Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo